Boa noite, webespectadores. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com a sua e com a nossa TV Dental News. TV Dental News, como vocês já sabem, projeto de extensão vinculado ao Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Estamos aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, trazendo um tema super importante da nossa querida, amada, estimada odontologia, sempre com grandes nomes da odontologia, pessoas que efetivamente trazem algo a agregar para todos nós, sempre com uma noite de grande aprendizado. E hoje estamos recebendo mais uma vez o professor Renato Voz Rosa, o Renato que já esteve aqui conosco, depois o Renato até me corrige, se não me engano é a terceira vez que ele está vindo, o Renato está vindo, é um sucesso danado, é um show de aula para todos nós. Agradecer a você, Renato, mais uma vez, muito obrigado pela presença, é um prazer estar conosco. Viu? Pedir desculpas a vocês, eu estou um pouco ofegante, estou falando até um pouco ofegante, porque eu estava falando para o Renato aí, eu estou diagnosticado com Covid, então a fala está um pouquinho difícil, peço desculpas a vocês desde já, mas vamos que vamos, já tinha um compromisso agendado, estou em casa, estou isolado, estou tranquilo, estou na medida do possível passando bem também, mas só peço um pouquinho aí de paciência de vocês, com a minha voz um pouquinho ofegante por causa disso. Mas o Renato vai trazer aqui para nós hoje um tema super importante, bacana, que é o que preciso saber para reabilitar esteticamente com resinas compostas? O Renato que é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia da UP, especialista em próteses e mestre em odontologia pela mesma faculdade, doutorando também pela mesma faculdade, professor auxiliar do curso de especialização em dentística restauradora pela ABO de Ponta Grossa, professora de Junto Master Odonto Learning na PCD Piracicaba, professor do curso clínico de reputação estética Ipo Santa Catarina, e além disso também mantém a clínica de reputação estética dele em tempo integral, lá no nosso queridíssimo estado do Paraná, belíssimo estado do Paraná. Renato, mais uma vez, meu amigo, um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo, e tenho certeza que nós vamos mais uma vez aqui ter uma grande noite de odontologia para todos nós. Um abraço, meu amigo, seja bem-vindo. Professor, então, antes de mais nada, muito obrigado pela terceira oportunidade que o senhor me abre aqui dentro do canal, para mim é, como eu disse, a primeira vez. É mais uma oportunidade, né? É uma honra estar aqui com o senhor. Conheci, inclusive, antes do Covid, né, no seu hospital, antes do Covid, com intermédio do professor Rafael Monte Alto, e desde então a gente vem conversando. Professor, obrigado, então, mais uma vez, e principalmente obrigado a você que está aí do outro lado da tela, assistindo, acompanhando. Veja, numa segunda-feira à noite, né, às 8 horas à noite, num frio desse, a pessoa pode escolher entre si um Netflix, assistir uma televisão, e estar aqui com a gente falando de odontologia. Eu tenho certeza que são pessoas diferenciadas, são pessoas que realmente gostam muito da profissão que exercem. Então, obrigado a você que está aí do outro lado também. Professor, agora começou a chover aqui, para variar, né, a gente tem uma curitiba de chuvitiva, então, se piorar a internet, o senhor vai me avisando. Posso compartilhar a tela já? Pode, enquanto o Renato está compartilhando a tela, já vou pedir a você aí, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, está passando aí embaixo, gente, ó, já chegou aqui, Renato, vou pôr na tela, só passar algumas mensagens para o pessoal antes, beleza, está chegando aí, mas pode colocar já, já pode deixar a tela, pode deixar já no reproduzir, como abordamos esse material, está visível aí, só um minutinho, por gentileza, Renato. Pedir a você que está nos assistindo, então, se inscreve no canal, está certo? Deixa seu like desde já, e divulga aí nos seus grupos de WhatsApp, o link está passando logo abaixo aí do Renato, www.youtube.com.br TV Dental News, para vocês poderem passar aí para os seus colegas, está certo? Nos grupos de WhatsApp, colegas de faculdade, colegas de trabalho, ex-colegas, né, da época de faculdade, nos grupos de WhatsApp, você que já se formou mais tempo, então, passa aí, por gentileza, divulga o nosso projeto, para que a gente esteja sempre ao vivo e a cores aqui com vocês, tá? Lembrando também, vai dizendo o seu nome e a cidade de onde está nos assistindo, para que eu possa estar divulgando aqui, ao longo da nossa apresentação, a sua importante presença, tá? Digo o nome e a cidade, que a gente vai dizendo, tá? Então, aqui, Breno Botelho está aqui, conosco já também, Denise Ferrar, sempre conosco, valeu, Denise. Obrigado, Denise, pelos votos de saúde. Rogério Mascarenha, de Santa Cruz de Minas, valeu, Rogério. Valeu, Alexandre, também, pelos votos de melhora. A Denise está falando que o áudio do Renato está com eco, aqui está normal, Denise, não está com eco. Ixi, será mesmo? Não, não está não, não está não, Renato, não está com eco, não. Aqui está normal, dá uma conferida no seu aí, Denise, por gentileza. Aqui está tranquilo, não está aqui, para mim, está tranquilo. Nosso Sérgio Machado, olá, Sérgio, um fraternal abraço para você, meu amigo de Formiga, Minas Gerais, Fabiana Carvalho, de São Paulo, a Sandra, que está aqui conosco também, o Dagoberto, o Marcos Almeida, de Goiânia, Goiás, a Sandra Lúcia Rodrigues, que é de Patinga, é o Luiz Castro, no caso é a Helena que está aqui conosco, está usando o link do Luiz, é a Helena, de Goiânia, que está aqui conosco, obrigado. E, obviamente, a nossa Denise, sempre conosco aqui de Piracicaba, valeu, Denise. Estamos aqui também com o Aldalberto Celestino, Recife, Pernambuco, obrigado, obrigado, Sandra, pela saúde, obrigado pelo carinho. Estamos aqui também com a Helena Castro, aqui também que está conosco, de Goiânia, sempre conosco também. Então, vamos lá, pode começar, daqui a pouco a gente... O Reinaldo está falando também que está com eco, é engraçado. Aqui está no... Professor, eu acho que está com eco quando o senhor fala, porque como eu estou sem fone, eu acho que o som que vem do senhor volta para o microfone, entendeu? Ah, tá, então eu vou só te mutar um pouquinho aqui, Renata, enquanto eu falo, porque aí a gente tirou eco, e aí a gente, na hora que você for falar, eu libero o seu microfone, tá? Reinaldo Tomás está aqui também conosco, obrigado. Patrícia Mansur, de Recife, Pernambuco, obrigado também. Valeu, Dagoberto, pelas melhoras. Obrigado pelos votos aí de melhoras. Vamos lá, então, Renato. Pode começar, por gentileza. Professor, antes de começar, então, quero falar que esse pessoal é preocupado com a tua saúde, hein? Realmente o pessoal gosta muito de você aqui. Que legal ver isso, né? Porque talvez a maioria das pessoas que estão aqui não lhe conhecem pessoalmente, devem conhecer pela rede social ou talvez pelo projeto da Dental News TV. Mas legal, né? Ver como as pessoas realmente se preocupam umas com as outras, que legal. Bom, vamos começar. Galera, o que a gente pensou para hoje? Veja, os nossos cursos, eles são majoritariamente de resina composta para dentes anteriores e alguns para dentes posteriores. Agora, algo que a gente geralmente aborda nos cursos presenciais, mas poucas vezes fala durante os cursos online, é como é que você aborda esse material. Então, veja, para quem aqui na sala já trabalha, por exemplo, com uma reabilitação estética com cerâmica, tenho certeza que o teu primeiro passo não é deitar o paciente na cadeira e fazer o preparo de todos os dentes e moldar. O teu primeiro passo é fazer um planejamento. Entretanto, hoje, as pessoas, elas têm entendido que a resina composta, ela, por ser feita única e exclusivamente pelo dentista, talvez a única parte fique para o protético seja do enceramento, quer dizer que, então, você pode fazer tudo em uma única consulta? Quer dizer que você pode fazer sem planejamento ou ir de acordo com a necessidade à medida que você vai fazendo? Não. Você até pode, mas talvez não deveria. Por que não? Porque a resina composta, assim como a cerâmica, é um material reabilitador, é um material em que você pode mudar a estética, pode mudar a função, pode mudar os dois também. Desculpe. Pô, professor, o Covid não passa por internet, né? Por favor. Então, assim, quando a gente faz isso na composta, em lindos anteriores ou posteriores, um planejamento prévio, ele também pode ser muito importante e pode fazer com que a tua vida, ela se torne, inclusive, mais fácil. Então, nós montamos aqui um protocolo, um workflow. E esse protocolo não quer dizer que você tenha que seguir ele todas as vezes, mas quer dizer que isso aqui pode servir como uma referência para você. Então, para quem está começando agora, ou na profissão, ou a lidar com facetas de resina composta, tira um print dessa tela, porque ela realmente pode te ajudar bastante. Veja, dentro do nosso protocolo, a gente divide uma reabilitação estética de resina composta em quatro consultas. Sendo que a primeira consulta, ela tem como principal objetivo você fazer uma conversa, você fazer uma abordagem e entender a expectativa do teu paciente sobre o ponto de vista da reabilitação. O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes o paciente chega e fala, olha, mas eu quero ficar igual a Angelina Jolie. Mas veja bem, você não é a Angelina Jolie, né? Você não tem todo o contexto da Angelina Jolie. Você pode se inspirar nos dentes dela. E mais ou menos ainda, porque o formato da arcada, a maneira com que os dentes estão disponíveis, ela muda de caso para caso. Então o primeiro passo é entender se realmente esse é um caso que você consegue chegar dentro da expectativa que ele gostaria. E mais, muitos pacientes, principalmente os mais jovens, que é o meu público-alvo, entre 20 e 30 anos, eles escutam muito que a resina composta é um material sem desgaste. É um material que eu não preciso desgastar. os dentes para devolver forma e função. Veja, isso aí, em algumas situações, de fato é verdade. Por exemplo, diastemas, dentes pequenos, dentes desgastados, então realmente, e que estejam alinhados, é lógico, realmente você pode fazer sem desgaste. Mas é impossível você falar que todos os casos que vão ser feitos, eles vão ser sem desgaste e vão conseguir entregar uma estética adequada. Então, o primeiro passo é fazer uma conversa, fazer uma abordagem, explicar para ele quais são as limitações do caso que ele está se propondo dentro do consultório. Depois disso, se ele entendeu, a gente pode ir para o próximo passo. O próximo passo é a gente fazer fotografias. E aí, pode ser fotografia de celular, pode ser fotografia de câmera profissional. Daqui a pouco, a gente vai esmiuçar cada um dos passos. Então, calma, que a gente já chega lá. Depois de fazer as fotografias, ou com o celular, ou com câmera profissional, que a gente já vai discutir um pouco mais a respeito desse assunto, eu também sugiro a você que faça uma moldagem, que obtenha um modelo de gesso superior, e eventualmente um inferior também, para que seja possível o seu planejamento. Quando eu tenho a sua fotografia, eu tenho o seu modelo de gesso, o paciente pode ir para casa, viver a vida dele normalmente, enquanto que eu vou planejar essa boca, eu vou entender como ela funciona e o que eu preciso fazer para que ela tenha uma função adequada e para que ela tenha uma estética boa. Bom, sempre, em todos os casos de resina composta, nós optamos por sugerir ao paciente que ele faça um clareamento. Não estou dizendo que todos os pacientes fazem um clareamento, mas a gente faz a sugestão. Por quê? Porque resina composta não clareia, dente clareia, cerâmica também não clareia. Então, se o paciente tem vontade de ter um dente mais branco, se o paciente tem o objetivo de fazer um dente mais claro, o primeiro passo é você fazer um clareamento. Porque eu clarear depois da resina composta, primeiro que é mais difícil, porque a área de contato do gel vai ser menor, e depois a resina composta não clareia. Então, se eu fizer, por exemplo, uma classe 4, na região onde é dente ele pode repercutir o clareamento, mas na resina composta com certeza ele não repercute. Então, se o paciente quer fazer um clareamento, esse clareamento ele deve ser feito antes. Então, a primeira consulta feita, nós vamos para a segunda consulta? Não. Entre a consulta 1 e a consulta 2 nós temos um dever de casa, nós temos o que fazer antes do paciente retornar. Por isso que nós damos mais ou menos uma semana entre a consulta 1 e a consulta 2. Entre a consulta 1 e a consulta 2 nós vamos fazer um planejamento. Esse planejamento ele pode ser 2D, assim como a gente aprendeu muito com o professor Christian Coachman lá no começo do DSD em que ele desenhava os dentes no PowerPoint ou no Keynote ou eu posso fazer o que nós temos hoje de mais aprimorado que seria um planejamento 3D que também o professor Christian Coachman tem um planning center aqui em Curitiba eu trabalho com outro planning center que seria o planning center do professor Alexandre Teixeira mas enfim sendo um ou sendo outro nós podemos fazer um planejamento e esse planejamento faz com que você seja mais assertivo sabe? Muitas vezes a gente fala não, mas a resina composta é um material mais barato veja é um material mais barato para você não necessariamente é um material mais barato para o paciente por quê? porque a resina composta vai te trazer diversas vantagens quando comparada à cerâmica por exemplo a situação do desgaste verdade? claro a cerâmica também tem diversas vantagens quando comparada à resina composta isso também é indiscutível então são materiais diferentes com esse planejamento 2D ou 3D feito eu posso pedir um enceramento diagnóstico esse enceramento diagnóstico ele pode ser analógico ou seja ele pode ser feito com aquele gotejador de cera ou ele pode ser feito de maneira digital como os laboratórios hoje tem feito muito eu colocaria mais uma terceira opção desse enceramento que é o que nós chamamos de resinamento o que seria o resinamento seria você com o modelo de gesso do paciente pegar uma porção de resina composta essa resina ela não precisa ser da melhor qualidade não precisa ter o melhor polimento do mundo ela só precisa funcionar para que você tenha o esqueleto daqueles dentes e esse esqueleto daqueles dentes basta você ter o tamanho que você pretende aumentar e o formato básico daquele dente que você pretende fazer então eu posso fazer um enceramento analógico com o protético eu posso fazer um enceramento digital com o protético ou eu posso fazer meu próprio enceramento com resina composta sobre o modelo de gesso entre a consulta 1 e a consulta 2 nós fizemos esse passo o paciente retorna e nós vamos fazer um mockup um mockup para quem não conhece para quem não trabalha com reabilitação de maneira mais constante basicamente seria você fazer um provisório com acrílico assim como a gente aprende na faculdade pelaquela técnica da matriz em que a gente coloca o acrílico na parte interna leva em posição aguarda a presa química a polimerização e depois remove os excessos esse mockup ele pode ser feito com resina acrílica mas talvez o mockup sendo feito com resina bisacrílica ele seja mais rápido e mais prático de ser feito legal? um estudo muito interessante o paciente mostrou que se você cobra o paciente se você passa o valor final e efetua o pagamento depois que é feito o mockup o teu paciente tem uma taxa de conversão uma taxa de você fechar o tratamento muito maior por quê? porque veja bem mesmo durante a conversa durante a abordagem a gente mostrando uma série de casos que deram certo que são bonitos que são parecidos com os dele e a gente teve sucesso ele ainda não conseguiu entender como é que aquilo ali vai solucionar a vida dele e o mockup é aquele gostinho é o famoso eye candy o doce aos olhos para o paciente pela primeira vez olhar o sorriso como nós estamos planejando então se ele tem aquele gostinho de como pode ficar a taxa de conversão a chance de você vender ela pode ser muito maior entre a consulta 2 e a consulta 3 nós não temos dever de casa então nós podemos marcar no dia seguinte ou até no mesmo dia não tem problema desde que você tenha agenda e o teu paciente disponibilidade durante a consulta 3 você até fala para o teu paciente essa vai ser a consulta que você vai imeldear porque é o dia inteiro deitado na cadeira apesar de muitas vezes não doer se você não tem que fazer um preparo ou um preparo agressivo ou enfim anestesiar realmente são muitas horas de cadeira então cansa o paciente não aguenta então já avise o paciente vai demorar venha relaxado venha tranquilo e não venha com nada para fazer depois essa dica de não venha com nada para fazer depois serve para você dentista que está começando a trabalhar com resina composta também porque veja só veja eu tenho cara de novo porque eu sou novo eu tenho 25 anos comecei a trabalhar com resina composta no meu segundo ano na faculdade fazer os dentes dos meus amigos na faculdade sabe e eu demorava a manhã inteira para fazer 2 dentes depois eu demorava a manhã inteira para fazer 4 dentes depois 6 dentes então assim é uma curva de aprendizado assim como qualquer outra coisa e a minha sugestão a você é que se você está começando a fazer resina composta múltiplos dentes 6 dentes 8 dentes não marque nada depois porque pode dar tudo certo como também pode não acontecer do jeito que você imaginava e você tenha que tirar aqueles dentes aquelas facetas desculpe e refazê-las e se você está no meio do procedimento e a tua secretária ou a secretária da clínica bate na porta e fala teu paciente chegou o próximo puxa aquele frio na espinha já chega não é você fala assim caramba eu estou no meio do negócio não estou nem perto de acabar meu paciente já chegou então para que isso não aconteça minha sugestão a você que está começando a trabalhar com resina é não marque nada depois para que você trabalhe com calma para que você trabalhe sem hora para acabar bem fiz a minha reabilitação em resina composta vou fazer todos os ajustes no mesmo dia não eu vou fazer os ajustes básicos no mesmo dia quais seriam os ajustes básicos a minha sugestão opa só um minutinho que a Siri quer falar comigo só um minutinho me perdoem a Siri está querendo falar comigo voltei então quais seriam os ajustes básicos pô mas que coisa essa Siri eu não tenho essa informação queria fechar você Siri saia foi então vamos lá quais seriam os ajustes básicos separar os dentes porque eu preciso fazer com que meu paciente tenha condições de higiene então o fio dental é fundamental eu vou fazer um acabamento cervical para que não tenha nenhum degrau nenhum prejuízo periodontal vou fazer um ajuste oclusal e vou lidar com aquela anatomia básica mas eu sinceramente não vou adaptar minha anatomia para aquela parte mais perfeita mais detalhada porque eu estou cansado meu paciente está cansado e mais se eu esperar as duas semanas como a gente sugere aqui os teus ajustes eles vão ser guiados muitas vezes pelos pacientes veja só quando eu mudo o sorriso do meu paciente da água para o vinho na grande maioria das vezes ele sai maravilhado mas algumas vezes ele só olha no espelho e está se achando estranho sabe e não é que ele não está gostando ele só está achando diferente e é justo ele se achar diferente veja só ele viveu com aquele sorriso durante 20 30 40 anos e de repente ele deitou de um jeito e levantou de outro o choque é muito grande então essas duas semanas elas servem para que o paciente ele se adapte ao novo sorriso e quando ele retornar aí eu vou fazer testes fonéticos eu vou fazer testes de guia eu vou fazer ajustes estéticos que eu percebo a necessidade e depois ao final eu vou escutar as sugestões de mudança estética do meu paciente porque se ele usa esses dentes durante duas semanas se porventura eu deixei algum lugar no fendental enroscando durante essas duas semanas ele tem que perceber se ele não perceber tem alguma coisa errada ele não está usando o fio dental então ele tem que perceber essas situações e ele relata ele te ajuda a fazer os ajustes finais e por fim nós convidamos todos os pacientes para que eles venham de seis em seis meses para que a gente faça a preservação do caso ou seja para que a gente lide com o caso polindo fazendo a profilaxia e tentando manter essa resina composta a mais longeva possível seis meses serve para todo mundo lógico que não alguns pacientes por exemplo pacientes fumantes ou com hábitos mais complicados você pode chamar numa periodicidade maior tipo três três meses quatro em quatro meses e agora pacientes médios seis em seis meses tenho certeza que vai funcionar muito bem bom nosso costume maior é trabalhar com cursos presenciais sabe a verdade é a gente ter cursos online participar também aqui do Adental News temos cursos no iDent nós temos um curso lançado nosso também online o que nós mais fazemos sem sobrenome dúvida são cursos presenciais principalmente para resina composta em dentes anteriores sendo assim a gente sempre pergunta pessoal quem tem câmera profissional quando alguém levanta a mão levanta um no máximo duas pessoas de 15 20 pessoas ou seja o número de pessoas que tem câmera profissional ela é pequena há pouco tempo atrás nós entendíamos que você não ter uma câmera profissional fazia com que você não pudesse então fazer fotografias hoje em dia os celulares eles estão excelentes se você tiver um bom celular com uma boa câmera eu vou te mostrar agora como é que eu posso ter uma boa fotografia num baixo custo e sendo bem efetivo veja só de maneira geral quando eu quero fazer fotografias com o celular o que eu faço para ter o máximo de qualidade possível geralmente eu chego mais próximo do meu objeto possível e tiro a foto problema estou distorcendo a imagem para que eu não tenha essa distorção de imagem o que eu posso fazer eu posso tomar uma distância quanto? mais ou menos 20, 30 centímetros e fazer o zoom que nós chamamos de digital qual o problema desse zoom digital? eu estou piorando a qualidade da minha imagem está ficando pixelizado então agora eu liguei o ring light as blogueiras aí de plantão do outro lado da tela vão saber do que eu estou falando e esse ring light ele está entregando luz para a minha imagem então eu quero compartilhar com vocês aqui três fotografias feitas com 10 segundos de diferença de uma para a outra e principalmente com o mesmo celular o que eu tenho na primeira fotografia aqui do nosso lado esquerdo eu tenho uma fotografia em que eu cheguei o mais próximo possível do objeto e obtive então um resultado muito ruim por quê? porque eu tenho agora algo distorcido algo que realmente não representa a realidade então o meu primeiro passo foi tomar uma distância tipo assim 20, 30 centímetros do objeto e fazer uma nova fotografia agora dando um zoom digital aquele zoom que eu dou na tela e eu percebo que a proporção entre os dentes já fica muito mais adequada entretanto a cor da imagem não está muito boa sabe por quê? porque o celular ele também tem as suas limitações então para que eu tenha uma boa fotografia trabalhando com o celular além de fazer esse zoom digital tomando a distância de 20 a 30 centímetros eu preciso usar uma fonte de luz a fonte de luz mais fácil que existe é o ring light você vai encontrar no mercado livre custa 120 130 reais e eu vou te dar uma dica a mais mercado livre com compras de mais de 100 reais o frete é grátis então você vai pagar só o custo do produto de fato e eu percebo que a terceira imagem ela fica muito melhor galera eu sou muito grato as oportunidades que eu tive diversas pessoas que me abriram a porta inclusive hoje eu fiz uma publicação aqui falando do professor Rafael Monte Alto porque realmente foi uma pessoa que me abriu muitas oportunidades eu sou muito grato a esse material que é a resina composta que eu acredito que seja um material excelente e é um material excelente para todo mundo mas principalmente para o recém-formado porque abre uma gigantesca oportunidade de você mostrar a tua qualidade de trabalho sempre com baixo custo para o dentista o que é uma coisa muito importante também mas por terceiro eu também sou grato a aprender a fazer fotografias porque sabe o que? quando eu comecei a fazer resina composta eu postava no Instagram o Instagram é uma ferramenta extremamente democrática todo mundo pode postar no Instagram agora se eu postasse no Instagram essa foto aqui de cima pode ser qualquer uma das duas que estão em cima concorda comigo que provavelmente eu não teria muitos pacientes porque ficou muito ruim essa foto apesar da resina pessoalmente ela estar bonita quando eu fui fotografar eu não consegui mostrar a beleza da resina então eu não estou falando que não é importante fazer uma boa resina pelo amor de Deus é fundamental mas a maneira com que você fotografa para poder fazer a sua divulgação para você poder fazer o seu acervo de fotografias ela também é muito importante então fotografias como as da parte de baixo da tela fazem com que a gente consiga ter bons resultados com resina e mostrar para as pessoas o que nós estamos tendo como resultado então fazer boas fotografias é possível sim fazer com o celular inclusive essas fotografias da tela são feitas todas com o celular vamos lá então eu fiz as fotografias agora eu vou fazer uma moldagem essa moldagem ela pode ser feita com alginato ela pode ser feita com silicone de condensação ela pode ser feita com silicone de adição ou você pode fazer um escaneamento também veja tem algum problema eu fazer moldagem alginato ou condensação não não tem problema nenhum desde que você use um bom alginato ou um bom silicone de condensação você vai ter excelentes resultados qual é o único porém que a gente colocaria se você for moldar com alginato ou silicone por condensação meu único porém é que se você molda com esses dois materiais vaze o teu próprio modelo não mande para o laboratório para que ele vaze o modelo por você e por que não porque se eu moldo com alginato ou se eu moldo com silicone por condensação a minha distorção do modelo ela pode ser grande se eu não vazar imediatamente e o motoboy quando passa no meu consultório ele não vai ir direto para o laboratório ele vai passar numa série de outros consultórios até que ele chegue no laboratório de prótese até lá a sua moldagem o seu molde ele já não está adequado então se eu quero moldar e não quero vazar o meu modelo eu preciso moldar com silicone por adição o silicone por adição que nós temos trabalhado mais hoje em dia é o Panazil Putsoft que é vendido pela Ultradente mas a marca que criou ele é a Catemba é um excelente silicone ele funciona muito bem e tem um excelente custo-benefício ou eu posso também fazer um escaneamento esse escaneamento hoje no Brasil talvez ele não seja a realidade da maioria das pessoas quando eu moldo com silicone por adição por exemplo aqui nós estamos trabalhando com o silicone Panazil certo eu vou manipular ele até que eu tenha uma consistência homogênea que eu não tenha mais que eu não consiga mais perceber os dois materiais e sim eu tenha uma homogeneidade em termos de material levo em posição agito para frente e para trás para um lado e para o outro tiro antes de polimerizar marco a linha média para saber onde é que eu preciso inserir e coloco o silicone fluido tanto na moldeira como também em boca levo em posição mais uma vez perceba que eu não aguardei o silicone pesado polimerizar nós brincamos que isso aqui é uma moldagem de um passo e meio porque não é nem um passo nem dois passos isso aqui é uma moldagem que faz com que o aproveitamento do silicone fluido ele seja mais razoável que eu tenha um aproveitamento melhor do silicone fluido que com certeza absoluta tem um poder de cópia muito mais interessante agora esse é uma moldagem que pode ser usada como moldagem de trabalho esse molde ele pode ser usado como molde de trabalho com certeza não porque eu posso ter distorções então isso aqui ele funciona como um modelo inicial isso aqui serve para que você tenha um modelo para enceramento para mocap para guia palatina mas se eu vou fazer uma moldagem de uma faceta por exemplo de uma coroa aí sem sombra de dúvidas uma moldagem de dois passos ou uma moldagem de passo único ela se faz mais interessante legal quero fazer uma pergunta a vocês infelizmente a gente não vai conseguir trocar essa figurinha tão rápido mas geralmente nos cursos presenciais o que a gente pergunta galera como eu sei que o silicone por adição ele está polimerizado isso serve para o alginato isso serve também para o silicone de condensação como é que eu sei que eu posso remover da boca como é que eu sei geralmente a gente usa um instrumento chamado unho não é verdade a gente marca e quando o silicone parou de marcar eu entendo que já está polimerizado isso está certo? não porque endurecido e polimerizado não é a mesma coisa apesar de quando eu polimerizo eu também tenho endurecimento do material o fato dele endurecer não quer dizer que ele está totalmente polimerizado então eu preciso sempre cronometrar o tempo de cada material e isso lógico vai variar de marca comercial para marca comercial como é que eu sei que passou por exemplo aqui 4 minutos e meio 30 segundos para manipulação 30 segundos para levar o silicone em boca e mais 3 minutos e meio aguardando com ele em posição como é que eu sei que passou esse tempo ah eu conto na cabeça ah eu conto no relógio não eu tenho que contar no cronômetro então naquela tua lista de desejos do mercado livre que você já colocou o ring light agora a gente vai colocar também um cronômetro o cronômetro ele é um material barato custa 5 reais e ele já vem com pino você gruda ele ali no teu equipo e você começa a cronometrar por que isso é importante porque muitas vezes você acerta no chute e acertar no chute é tipo relógio parado sabe você acerta de vez em quando igual relógio parado pensa só relógio está aqui parado duas horas por dia aquele horário que o relógio está parado vai acertar você não pode ser relógio parado você tem que acertar todas as vezes como é que você ou quase todas ou ter o mínimo de erro possível então como é que eu faço para ter o mínimo de erro possível meu primeiro passo é cronometrar os materiais que dependem de tempo para que tenha uma polimerização adequada então por exemplo o silicone por adição depois que eu tenho a fotografia que pode ser feita com o celular sem problema nenhum depois que eu tenho o planejamento que pode ser feito de maneira 2D ou feito de maneira 3D eu posso fazer um enceramento diagnóstico esse enceramento ele pode ser feito com cera de fato como eu vejo aqui do lado esquerdo feito pelo Rafael Kaeb ou eu posso fazer de maneira digital e essa maneira digital ela é muito plausível hoje em dia qual eu prefiro veja preferência minha preferência sempre vai ser por enceramentos analógicos por quê? porque enceramento analógico protético o artista que faz aquela cera ele está caprichando nos mínimos detalhes então ele consegue acertar detalhes que às vezes o computador não consegue entretanto você lembra a palavra que a gente falou artista e é uma pessoa como toda pessoa ela tem dias melhores e dias piores sem dúvidas quando eu passo uma função para uma pessoa eu vou ter uma volatilidade sabe eu vou ter algo que não é tão linear eu vou ter casos muito bons e talvez enceramentos que não sejam tão bons assim por quê? todo mundo tem você dentista tem eu tenho também o professor tem também dias bons e dias ruins dias que você está melhor você está com a mão mais calibrada etc e tudo que depende do esforço humano depende única exclusivamente daquela pessoa que está trabalhando em contrapartida o enceramento digital por ser feito por uma impressão o computador ele não tem preguiça então ele pode trabalhar durante 24 horas por dia ele não vai brigar com a esposa ele não tem que levar o filho atrasado na escola ele sempre vai manter um padrão talvez o enceramento digital ele não seja o mais bonito entende? mas com certeza ele mantém um padrão então apesar de eu escolher se fosse na minha boca o enceramento analógico hoje eu tenho trabalhado mais com o enceramento digital porque eu sei que o enceramento vai vir bom ele pode não vir perfeito mas eu sei que ele vem sempre bom eu sei que ele sempre vem adequado ao que eu pedi agora se eu fiz analógico ou se eu fiz digital isso aí vai depender de você do teu laboratório como é que é o workflow que ele prefere de qualquer maneira o protético geralmente ele capricha mais na parte vestibular do enceramento e por quê? porque de fato quando a cerâmica ela vai ser concebida o enceramento ele tem uma das principais funções determinar o tamanho e o formato do dente e para isso o enceramento ele tem que ser muito caprichado na vestibular para que seja possível fazer um mock-up entretanto quando nós trabalhamos com resina composta que é o nosso caso que a gente está discutindo hoje a parte mais importante do enceramento por incrível que pareça não é a vestibular é a palatina e geralmente a palatina do enceramento ela vem toda irregular ela não vem tão bem acabada o protético ele dá mais atenção na vestibular então uma dica muito legal para você falar com o teu laboratório porque eu tenho certeza que ele não faz isso aí de propósito com certeza não é pedir para que ele zere a palatina para que ele tenha uma interface boa de cera com o gesso para que quando trabalhe com a resina composta essa interface também seja bastante respeitada para que ela fique de acordo com a expectativa então eu fiz a fotografia eu fiz também o planejamento com a fotografia e com o planejamento o meu laboratório fez o enceramento diagnóstico digital analógico ou eu mesmo fazei um modelo e fiz com resina composta o que eu posso fazer eu posso fazer um mock-up dá uma olhada o mock-up basicamente a gente vai colocar a resina bisacrílica dentro da muralha leva em posição e tira os excessos repito a mesma coisa nos dentes inferiores e eu vou ter um mock-up de 28 dentes olha que interessante aqui eu vou ter um mock-up de todos os dentes puxa vida qual é a vantagem de eu ter um mock-up como esse a vantagem é a rapidez veja em 5, 10 minutos eu consigo mostrar no caso aqui para minha amiga Isadora que também é dentista como ela era e como ela ficou qual é o problema de eu fazer um mock-up baseado no enceramento diagnóstico do protético se eu estou trabalhando com resina composta é que eu estou fazendo um mock-up baseado no formato que ele é bom e vamos combinar que o protético ele é muito bom em termos de morfologia de dente se eu faço mock-up meu paciente olha e fala olha adorei pode ser exatamente assim você vai conseguir imitar aquela anatomia que você fez no mock-up talvez sim talvez não mas é difícil você prometer uma coisa e depois não conseguir entregar na resina composta por isso o resinamento pode ser uma excelente opção porque o teu mock-up ele vai ser baseado numa anatomia que você fez no gesso então ele pode ser também feito depois em boca então é mais uma anatomia próxima do que você consegue entregar mais pra frente eu vou te mostrar uma outra opção de como fazer um mock-up mas vamos por partes como é que eu apresento um mock-up eu posso apresentar um mock-up com um espelho mas é importante que esse espelho ele não seja aquele de cadeira sabe aquele espelho pequenininho que o paciente está deitado todo desconfortável você mostra o mock-up isso aí não serve lembra no nosso workflow no nosso protocolo você só vai efetuar o pagamento dele depois do mock-up então o momento do mock-up ele tem que ser mágico pra você poder cobrar de maneira adequada então quando eu faço um mock-up eu preciso apresentar ao paciente uma maneira que ele fique confortável e principalmente ele veja o contexto da história porque o mock-up visto de uma visão muito aproximada o teu paciente ele vai perceber os defeitos por exemplo os dentes são unidos além dos dentes serem unidos eles são de uma ocorúnica eles não tem um polimento perfeito então tudo isso joga contra se eu jogo ela numa distância de conversa se eu faço com que ela veja o mock-up dela numa distância de conversa eu vou ter algo muito mais razoável entende eu vou ter algo muito mais próximo da da expectativa dela ou eu posso fazer uma fotografia de como ela era e de como ela vai ficar e no computador rapidamente eu coloco essas duas fotografias lado a lado e essa paciente consegue perceber de onde ela saiu e de onde ela pode ficar e esse é um choque que muitas vezes o paciente ele precisa ter para conseguir perceber o que ele tinha e o que ele recebeu depois do tratamento ou o que ele pode receber depois do tratamento então como é que eu apresento o mock-up ou num espelho grande aquele que dá para ver o rosto completo e o paciente ficando uma distância de conversa ou com fotografia nunca na cadeira odontológica e qual é a utilidade do mock-up ele vai funcionar como estética sem dúvida para que o paciente veja você também o resultado que ele pode receber mas também como uma utilidade fonética por exemplo os sons sibilantes você pode pedir para o paciente falar 66 farofa para ver se ele não está falando xarofa para ver se ele não está falando xarofa ou farofa então tudo isso é importante quando eu faço o mock-up e as guias de desoclusão também então a utilidade do mock-up não é só estética mas também fonética e teste de oclusão as principais situações clínicas que nós discutimos quase sempre durante os cursos são quatro e que são as que a gente mais recebe no consultório que é o paciente que tem bruxismo e o fato dele ter bruxismo não impede dele receber uma reabilitação em resina composta desde que lógico ele tome os cuidados necessários o paciente que precisa de um recontorno cosmético ou seja os dentes tem um tamanho adequado tem um formato adequado talvez ele possa receber um clareamento mas isso não vai ser suficiente ou seja ele tem o dente hígido mas ele quer melhorar certo retrabalhos que isso tem acontecido cada vez mais e é normal você receber retrabalhos o problema é você receber retrabalhos que tão cedo estão falhando certo mas enfim é uma realidade e dentes unitários escurecidos dentes unitários escurecidos não é restauração de uma composta é pagar pecado é muito difícil de fazer é muito complicado sinceramente é uma das situações que eu mais tenho dificuldade é dentes unitários escurecidos se for dente unitário escurecido e incisivo central aí tem que cobrar três vezes o preço porque Deus o livre como é difícil e eu acho que é difícil pra todo mundo depois que a gente vai trabalhar resina composta seja em qualquer um desses quatro casos que nós mostramos ali anteriormente eu preciso fazer o acabamento e depois o polimento o acabamento imediato basicamente ele vai ser proximal como a gente estava discutindo pro paciente ter condições de fazer a higiene ele vai ser oclusal pra que o paciente não tenha problemas de oclusão ou de desoclusão ele vai ser cervical pra que você não tenha nenhum acúmulo de alimento ou prejuízo periodontal vou fazer um acabamento básico e um polimento depois de duas semanas a resina composta está melhor curada você está descansado e o teu paciente ele já vem com algumas sugestões de mudança então depois de duas semanas nós melhoramos a anatomia escutamos as sugestões do paciente sobre o ponto de vista de estética mas também de uso da resina por exemplo puxa eu falo e eu percebo que a minha voz não é a mesma tem como corrigir puxa eu vou higienizar meus dentes e o fio dental enrosca nesse dente tem como corrigir em termos de anatomia tamanho formato de dente tudo isso você consegue adequar muito fácil com a resina composta e por fim fazer um novo polimento então geralmente é esse workflow que nós usamos depois de seis em seis meses nós convidamos todos os pacientes para que eles venham fazer um polimento não quer dizer que todos os pacientes venham fazer um polimento o que quer dizer é que nós convidamos eles de seis em seis meses esse aqui é um caso que eu gosto muito de compartilhar que é de uma paciente chamada Mariane a Mariane não é uma pessoa que higieniza bem ela higieniza muito bem ela é super cuidadosa lógico ela não é aquela pessoa que vive da dieta dos 3A sabe água, alface e ar não ela vive a vida dela toma vinho toma café mas ela tem uma higiene excelente qual foi o problema da Mari a Mari ela fez os dentes antes da pandemia fez um primeiro polimento antes da pandemia agora quando explodiu a pandemia ela decidiu não vir mais ao consultório por quê? porque ela estava com medo assim como a grande maioria das pessoas e ela estava certa de ter medo qual foi o problema? ela ficou dois anos sem receber o polimento das resíduas o que eu consigo perceber aqui na imagem de cima? eu consigo perceber que os dentes dela estão foscos ou seja eles não estão polidos em algumas regiões eles estão manchados na região onde ele não está polido a solução é muito fácil basta fazer um novo polimento nas regiões onde mancharam até certo ponto eu consigo corrigir sabe fazendo um polimento mais agressivo ou seja trabalhando com borrachas mais abrasivas tirando uma superfície da resina composta que já foi estragada inclusive por conta desse manchamento e expondo uma outra resina composta que ainda está nova que ainda está suscetível ao polimento ainda com uma coloração razoável mas se ela espera de dois em dois anos não tem paciente que limpe o suficiente essa resina ela pode manchar por quê? porque a resina composta é plástico e como todo plástico se eu vou riscando a superfície ela vai ficando suscetível a manchamento pensa no tapo air que você come primeira vez ele está perfeito eu uso a bucha verde ele fica riscado quanto mais riscado mais o pigmento da comida que eu como mais o cheiro da comida que eu como fica naquele tapo air a resina composta é plástico é plástico e como todo plástico ele pode pigmentar ele pode manchar então é importante falar para os pacientes para que eles veem não é que todos veem mas a gente gostaria muito que todos viessem periodicidade nós convidamos de seis em seis meses a gente coloca lá na agenda como se fosse um lembrete como é que nós fazemos essa limpeza o primeiro passo é saber que a resina composta ela não é dente então se eu usar pedra pomes por exemplo eu posso estragar a resina ou posso estragar a cerâmica porque a pedra pomes ela é muito abrasiva nós falamos que ela tem um RDA muito alto e se ela tem um RDA muito alto se ela é muito abrasiva eu vou riscar a superfície da resina composta e aí ao invés de ajudar eu posso prejudicar então eu posso utilizar qualquer uma dessas três pastas para fazer a profraxia na resina composta ou também da cerâmica vantagem dessas pastas elas tem um abrasivo pequeno o tamanho do abrasivo da areia que vai lá dentro para fazer a limpeza é pequena e se eu tenho um abrasivo pequeno naturalmente eu vou riscar menos a resina composta então o primeiro passo antes de fazer todo o polimento da resina composta é fazer uma boa profilaxia é fazer uma boa profilaxia e depois eu vou fazer a sequência do polimento normal legal deixa eu passar aqui para o último passo que seria o passo do polimento aqui nós temos diversos casos que a gente vai discutindo o passo a passo isso aí é mais ou menos normal mas veja só o nosso acabamento nosso polimento ele basicamente ele fica dentro dessa tela aqui se vocês quiserem tirar um print podem ficar à vontade também o nosso polimento ele basicamente funciona com essa sequência que vocês tem aqui o primeiro passo é um pré-polimento por quê deixa eu voltar um pouquinho aqui quando eu tenho uma morfologia feita na resina composta geralmente eu tenho um dente muito quadradão eu fiz aresta muito quadrada eu fiz os sucos muito marcados e aquele dente não está com cara de caricatura de dente está forçada a anatomia e isso não pode então o que eu vou fazer eu vou arredondar esse dente com uma borracha abrasiva como é que eu vou arredondar esse dente com uma borracha abrasiva meu primeiro passo então do polimento é trabalhar com uma borracha e eu tenho como preferência trabalhar com a borracha optimize da tdv certo optimize da tdv o que ela vai fazer ela vai arredondar os anos ela vai tirar aquela cara de broca que você teve e vai começar a tirar os riscos da superfície da resina composta então eu passo em cima do sulco eu passo em toda vestibular eu passo na palatina passo em cima das arestas passo na área de fogo e de luz realmente para tirar toda aquela característica quadrada do dente certo e depois eu vou para a sequência de polimento por regiões por exemplo aonde que mancha primeiro a minha resina composta região cervical e proximal então vai ser ali que eu vou tomar um cuidado maior para o polimento cervical eu tenho preferência por trabalhar com as borrachas chamadas dif formato taça borrachas dif formato taça porque essas borrachas elas tem um formato arredondado que cabem muito bem perto da gengiva então eu consigo ir trabalhando o polimento numa região mais crítica como por exemplo a região cervical depois eu vou para a segunda região que eu também considero muito crítica que é a região proximal então eu vou fazer um polimento cervical proximal essa região proximal eu trabalho geralmente com os polidores soft flex espiral os polidores soft flex espiral eles vêm marrom e o roxo eu gosto de trabalhar a sequência completa primeiro o marrom e depois o roxo porque que o soft flex espiral ele é muito legal porque o soft flex espiral ele é fino ele é delgado então facilita eu conseguir fazer um polimento proximal onde os polidores tradicionais geralmente não tem um acesso tão facilitado o polimento do ponto de contato confesso que eu tenho feito cada vez menos porque eu acredito que talvez o polidor soft flex espiral ele consiga substituir a altura sabe e o último é o polimento vestibular que é onde você quer ver aquele brilho chegando para a tua resina composta e para você ver aquele brilho chegando para a tua resina composta não basta ter uma boa sequência de polimento eu preciso escolher bem as resinas que tem um bom polimento por exemplo a aura da SDI a vitra da FGM são excelentes resinas para o polimento eu tenho que ter uma efetiva fotopolimerização uma efetiva cura da resina composta e lógico eu também tenho que ter uma sequência boa de polimento certo e para fazer o polimento vestibular geralmente nós usamos o DIF espiral ou o suível da J do Brasil primeiro trabalhamos com a borracha marrom essa borracha marrom ela faz como se fosse o pré-polimento certo então ela tira mais os riscos ela arredonda melhor os ângulos e começa a levantar o brilho entretanto o brilho de fato ele vai vir no polidor branco o polidor branco é o que realmente faz com que eu tenha esse polimento tão bonito que nós gostaríamos de encontrar na resina composta então fazemos o polimento vestibular fazemos o polimento proximal cervical e encontramos um polimento adequado aqui ó nós vamos mexer o manequim para que você veja que a anatomia que nós colocamos ela não é perdida durante o polimento desde que você faça da maneira correta e quando eu mexo aqui as luzes ao lado perceba como a luz ela não bate seca no dente ela vai mexendo como se realmente fosse um dente com áreas mais altas mais baixas sulcos o que deixa a superfície do dente muito mais com cara de dente certo não aqueles dentes chapados sem área de fogo de luz somente com área de espelho beleza e essa sequência que nós fazemos durante toda a preservação do caso galera estava conversando aqui com o professor que eu entendo que ficar mais do que uma hora na frente do computador ouvindo a respeito de risos na composta chega a ser maçante então eu tentei fazer com que fosse um workflow gostoso de assistir fácil de escutar e que realmente ele chamasse a atenção de uma maneira positiva eu entendo que muitas vezes quando a gente está na frente do computador as coisas elas ficam mais difíceis de você prestar atenção então tentamos fazer de uma maneira dinâmica eu quero que você entenda que quando a gente assiste uma palestra como essa aqui é como se fosse um primeiro passo sabe se você está começando a fazer resina composta é como se fosse um primeiro passo agora o teu próximo passo é fazer um treinamento é você fazer novos testes é você experimentar novos materiais e até chegar onde você considera sucesso dentro desse material que para mim é o material mais versátil da odontologia que é a resina composta professor quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade eu espero para quem está aí do outro lado que tenha gostado que tenha valido a pena investir essa uma hora ao nosso lado para quem tem interesse essa aqui opa música para quem tem interesse essa aqui é a nossa rede principal nós usamos muito o instagram então é arroba renato voz voss rosa rosa quem quiser seguir pode ficar super à vontade para quem já assina o IDENT nós temos algumas aulas por lá também você pode ficar à vontade para participar com a gente levantar perguntas no nosso site ele é talvez mais voltado para pacientes mas se você quiser dar uma busca por lá também você vai ser super bem vindo no mais quero agradecer a todo mundo que assistiu agora a todo mundo que vai assistir porque essa aula vai ficar no youtube durante algum tempo e para o que vocês precisarem podem contar comigo legal obrigado mais uma vez grande renato nós é que agradecemos você pela presença muito obrigado pode deixar um pouquinho aí para dar tempo do pessoal copiar suas redes sociais por gentileza o pessoal que estava perguntando está aí as redes sociais do renato está certo então consigam ele lá renato voz com dois s rosa tudo junto o rosa aí com s está certo está lá no instagram também tem as aulas dele lá no aidente tem um site também como ele falou renato voz.com agradecer aqui o da goberto pelas me desejando melhores valeu da goberto estamos aqui com a leda de ventania no paraná o da ira estando e boa noite o da ira de ferraz de vasconcelos sempre conosco também valeu da ir é fabrício jacinto fabrício de salvador baía obrigado átila sampaio também sempre conosco valeu átila vitória espírito santo estamos aqui com aqui não está aparecendo o nome algum aluno da puc minas acho que é lesa lesa não sei não está dando para ler direito qualquer coisa você manda aqui para mim que eu faço questão de falar seu nome aqui tá muito obrigado pela presença também da puc minas nosso aluno de mestrado eduardo sastró obrigado eduardo pela presença aluno aqui de mestrado da faculdade de odontologia da ufmg eu tenho uma pergunta Alexandre Braga também te agradecendo pela aula denise ferraz também tem uma pergunta da denise inclusive para paciente bruxista você indica placa noturna está querendo saber sua opinião aí renato também que muitas vezes os pacientes eles não usam né por exemplo poxa a gente faz a placa noturna convida o paciente para vir depois de seis meses e sempre que ele traga a placa também e aí ele traz a placa naquela caixinha e você vê que a placa ela tá muito boa e veja se o paciente ele tem essa tendência a fazer bruxismo ele vai continuar né fazendo em cima da placa agora então essa placa ela tem que estar assim usada e se ela volta muito nova quer dizer que ela não foi usada então tudo isso você pode avaliar também agora a resina composta ela não faz milagre ela também não trata bruxismo então se o paciente ele tem bruxismo assim de fato ele deveria receber uma placa com resina ou sem resina essa talvez seja o ideal né professor acho que eu não te escuto eu que me mutei aqui desculpa eu tava dando eco eu tô falando o nome de todo mundo que tá te cumprimentando aqui na realidade e eu que me mutei desculpa deixa eu voltar aqui é o pessoal do whatsapp tá que tá te cumprimentando tá certo ah legal Daniel Daniel Nunes a Lívia Furtado a Patrícia Martins a Leida Bom Tempo a Francilane Negreiros a Ana Paula Souza o Sérgio Nascimento a Lorena Moraes a Denise Menezes a Daiane Jardim a Daniela Cristina a Ana Baião Ana Moreira é Jonathan Jonathan desculpa Jonathan Ramos Leonardo Nunes Marcela Zanon Cíntia Reis Marilda Viana estamos aqui também com com o professor Silvério Torres obrigado lá de Montes Claros obrigado pela presença aqui o Luiz Pedro Farias está querendo saber se você faz uso de brocas multilaminadas Luiz Pedro Farias de Carvalho não falou a cidade vai estar te fazendo a pergunta uso professor eu tenho assim eu particularmente eu prefiro as brocas multilaminadas porque a gente entende que talvez elas prejudiquem menos a superfície da resina composta sabe o problema das multilaminadas talvez para nós aqui no Brasil seja o custo delas elas são muito mais caras do que você trabalhar com uma diamantada então eu tenho preferência para trabalhar com multilaminadas mas se você trabalha com uma diamantada de tagem amarela ou talvez até vermelha depois efetuar um bom pulimento também não vai encontrar grandes problemas se você for optar por diamantadas a que a gente mais usa é a 3195 F ou FF e se você for trabalhar com multilaminadas daí H48L talvez seja a mais interessante Beleza estamos aqui também com a Patrícia Mansura excelente aula Edesmar Reis da Unigran Rio também show de bola o Joilão Carvalho está te fazendo a pergunta quanto tempo pode se remarcar um paciente após o mock-up você pode na verdade você assim não tem nenhum impedimento de fazer um mock-up e às vezes eles no mesmo dia sabe até porque um mock-up ele não é feito para que você deixe por muitos dias porque ele geralmente é muito fino muito delicado a chance dele quebrar é grande e você não consegue ter uma higiene adequada também com ele ele realmente é um provisório de muita duração então o mock-up para resina composta ele serve mais como um teste de sorriso mesmo ele não vai servir como um provisório não vai deixar ele durante uma ou duas semanas então pode fazer um mock-up a resina no mesmo dia ou eventualmente um mock-up um dia no dia seguinte a resina isso desde que a tua agenda permita e também os horários do paciente em bato você pode fazer até no mesmo dia ou no dia seguinte Perfeito Patrícia Mansur dúvida polimento vestibular qual a ordem dos espirais? O polidor espiral Patrícia é o seguinte você pode trabalhar com polidores espirais da ultradente que é o que a gente tem trabalhado mais ultimamente inclusive chama-se difespiral ele é o amarelo e depois o branco e o da Jota do Brasil que também é outro polidor que nós gostamos bastante a sequência dele seria então o marrom e depois o branco eu acho o que nós tínhamos aqui de perguntas já foram respondidas eu vou passar a palavra para o Renato então para que ele possa fazer as suas considerações finais e agradecer você mais uma vez Renato muito obrigado prazer e honra tê-lo aqui conosco eu tinha acertado que era a terceira vez espero que venha a quarta a quinta, sexta e por aí vai e parabéns pelo seu belíssimo trabalho mais uma vez Renato por gentileza suas considerações finais muito obrigado mais uma vez legal professor obrigado então mais uma vez quero agradecer ao senhor já agradeci no começo quero agradecer aqui novamente pelas portas abertas como eu estava comentando em Ponta Grossa eu tive muitos professores da velha guarda não mas que são mais velhos do que eu que me abriram portas o professor Rafael o professor Zuck o professor Loguerço em Ponta Grossa são pessoas que me abriram portas e o senhor também é uma delas é uma pessoa que é facilitador sabe é aquela pessoa que não vê o outro dentista ou a pessoa que quer se formar como um professor como um concorrente como um colega como um amigo então eu quero te agradecer professor por realmente abrir as portas por dar essas oportunidades pra mim e pra muitos outros amigos que já passaram por aqui o senhor sabe que isso aqui é um chamariz muitas pessoas conhecem o nosso trabalho através do que o senhor faz por aqui então muito obrigado mais uma vez por isso quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje com a gente nós é que gostamos mais uma vez demais da sua palestra viu Renato parabéns fique tranquilo isso é mérito seu tá a gente aqui só facilita as pessoas de talento que é o seu caso o talento enorme que você tem tá então parabéns mais uma vez a você muito obrigado viu e agradecemos a sua presença e esperamos como eu te disse revê-lo novamente aqui pela quarta quinta sexta e proibai fatorialmente vezes tá amém muito obrigado foi sensacional mais uma vez tê-lo aqui conosco tá agradecer também aqui do Reinaldo Tomás show de palestra a última pergunta aqui pra você então Reinaldo Luiz Fernando Bobato também está te cumprimentando o Reinaldo Tomás está querendo saber de você o seguinte gostaria de saber qual a moldeira que ele utilizou parece ser diferente talvez individualizada a moldeira que você utilizou não não Reinaldo foi uma moldeira normal tradicional aquela metálica a gente tem preferência pra trabalhar com moldeiras metálicas elas não são elas não são de plástico e elas também não são perfuradas elas são aquelas fechadas mesmo sabe se não me engano o paciente que a gente fez a moldagem ali foi a S3 que nós utilizamos é tradicional Werner tradicional Werner de guerra não tem novidade por ali beleza então tá joia gente agradecer vocês também web espectadoras e web espectadores que estiveram conosco na noite de hoje muito obrigado ótima semana pra todo mundo agradecer o Renato parabenizá-lo mais uma vez fazer o convite segunda-feira que vem ao vivo às 20 horas na hora de Brasília estaremos aqui com mais uma palestra pra todos nós mais uma grande pessoa como o Renato é e a gente agradece demais e deixa seu like aí se inscreve no canal ative o sininho pras notificações pra que a gente sempre entrar em ao vivo você receber o recado tá certo e por gentileza também divulgue o nosso projeto aí nas suas redes sociais nos seus grupos de whatsapp e tudo mais beijo de coração de todo mundo se cuidem valeu Renato parabéns mais uma vez um abraço brigadão tchau gente fiquem com Deus fiquem em paz tchau tchau até a próxima tchau tchau tchau